Nesse vídeo eu vou te ensinar três passos poderosos e infalíveis para você conseguir enlouquecer aquela mulher na cama. Primeira coisa que você tem que entender é que para deixar ela doidinha na cama, nas suas mãos, não é só você ficar metendo e metendo nela. Então fica até o final desse vídeo e não perde as minhas dicas. Primeira dica, olhar nos olhos dessa mulher. Porque olhar nos olhos de alguém é um exercício de presença e principalmente em um momento tão íntimo como é o ato sexual, né? E você sabe que a mulher é um ser extremamente emocional e isso eu acho que já não é novidade para mais ninguém. Para uma mulher ter um bom sexo, ela precisa sentir uma troca de energia entre vocês e se sentir ligada a você de alguma forma. Então a chave para você construir essa intimidade durante a relação é sempre olhar dentro dos olhos dela. Agora outra coisa que não pode faltar no sexo é a pegada. A pegada é muito importante antes e durante a relação. Pois você vai estar preparando ela para o ato em si, né? Vai estar aquecendo essa mulher. Então nada de ser mole com ela, pois a pegada vai dizer muito sobre o tipo de homem que ela está. E é claro sobre a sua firmeza, né? Ali pela sua pegada ela já vai conseguir identificar se você é um homem dominador ou não. A forma que você pega ela pelo cabelo, segura ela na cintura, puxa ela e gruda em você também faz parte da pegada. E se você não tem uma boa pegada ou é mole e frouxo, ela vai interpretar então que você não é um homem firme assim como ela espera. Agora uma coisa muito importante, se não uma das mais importantes para você enlouquecer uma mulher na cama é o sexo oral. O sexo oral ele também é uma preliminar para você aquecer essa mulher antes da penetração. E é claro, é uma das fases mais importantes quando se trata de deixar essa mulher louca na cama. No sexo oral você vai explorar toda a vulva dessa mulher, mas com um foco no clitóris, que é o ápice do prazer de qualquer mulher. Então após você já ter beijado ela, ter deixado ela com vontade, você vai o quê? Cair de boca nessa mulher, né meu amor? Fazendo movimentos de vai e vem com a sua língua no clitóris e é claro, um bom sexo oral de respeito e de qualidade. Eu sei que o seu tempo é muito precioso e como uma forma de agradecimento eu tenho um presente especial para você. Você sabe que eu sempre estou por aqui trazendo muito conteúdo de valor com base nas minhas experiências reais, é claro. Por isso eu criei uma forma única de te ensinar como fazer uma mulher gozar usando apenas dois dedos e a sua boca. Boca! Agora imagine você tendo um super poder. Sim, um poder capaz de fazer uma mulher gozar usando apenas os seus dedos em menos de cinco minutos. Sim, esse super poder pode ser seu e eu vou te mostrar como você pode conquistar ele nos dias 6, 7 e 8 de junho, na semana do orgasmo infinito. Nessas três aulas avançadas eu vou te ensinar do zero tudo o que você precisa saber para conseguir dar prazer para as mulheres que você conhece. E ainda mais, fazer com que elas contem para as amigas delas isso que você fez. O que isso vai fazer com a sua vida sexual você já sabe, né? Então clica no link aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado para que você possa se inscrever. E após a sua inscrição, fica de olho, hein? Hoje nos dias 6, 7 e 8, esse super poder de dar prazer para qualquer mulher vai ser seu. Tudo isso com o meu método avançado. Então eu te espero lá, hein? Clica aqui no link agora. Tchau, tchau.